Sexta-feira e a gente tá chegando aqui com algumas promoçõezinhas pra você que quer curtir o frio, olha aí, o Zarpo já tá mostrando aí o que vai vir por aí, né? Meu nome é o Márcio e vocês estão curtindo a nossa viagem. Galera, vamos de promoçãozinha de frio? Aquele frio gostoso, você tá procurando aquela pousadinha charmosa e no Zarpo tem. No Zarpo, que é o nosso parceiro aqui do Curtindo, você parcela tudo em até 10x sem juros e os preços estão arrasadores. Né, ó, friozinho chegando aí com 40% off, hein? Não só isso, galera, tem muito mais. Tem também All Inclusive em 10x sem juros. Tem aí tarifa imperdível aí pra All Inclusive. Mavasa Resort, 995 reais por pessoa, 10x sem juros. E duas crianças grátis até 12 anos. Tem até umas voo pra costa do Sauípe, 30% off, com datas garantidas, tarifa reduzida e tudo emitido na hora. E 10x sem juros, que é muito bom, galera. Tem também, ó, mais friozinho, ó, pousada nacional em Campos do Jordão, com 40% off, aquele cafezinho da mãe esperto pra você, ó. Já ficar ligado, já acordado, já ir curtir Campos do Jordão. E 10x sem juros. Tem mais coisa? Tem mais coisa, galera. Um aviso muito importante que, assim, o Rio Grande do Sul precisa da gente, precisa de todos vocês. E além do Zarco estar aí falando sobre algumas ONGs, no final desse vídeo, eu vou deixar um vídeo especialmente pra você que quer ajudar a salvar vidas. Então, não deixe de assistir o último minutinho desse vídeo, que é muito importante e vai te ajudar a salvar a vida. Que, nesse momento, é, assim, a coisa, o mínimo que eu posso fazer. É, você tá bem orientado de onde você pode, como você vai poder ajudar. Fechou, galera? Mas, vamos continuar o vídeo aqui, que tem muita coisa rolando aqui. Tem, ó, Bourbon Atibaia Resort, com 10x sem juros. Exclusivo para crianças de 7 a 11 anos. Ó, tarifas imperdíveis. Ó, friozinho na América do Sul, tem muita coisa boa. Encontra-se com paisagens memoráveis, sem sair do continente, sem precisar de passaporte, só com a sua identidade. Você vai visitar aí lugares aí pra você esquiar. Então, ó, aproveita as ofertas aí com 30% off, 10x sem juros. Clube Med, tá, com descontão também no Zarco Viagem. Clica na descrição do vídeo, ó. Enjoy Hotels Resorts e Olímpia, 30% off por tempo limitado. Os ingressos do parque e pensão, a sua escolha. Em 10x sem juros, que é muito bom, galera. E vamos de friozinho chegando, né, 40% off. Vamos ver o que que tem aí, ó. Vamos ver as escolhas do Zarco aí pra gente aí. Ó, hotel, volta aqui um pouquinho. Vamos lá. Hotel Vila Rosa em São Roque, a partir de R$ 857,00 a diária. Galera, pra casal, hein. Ó, Nacional em Campos do Jordão, R$ 176,00 a diária. Vamos ver mais. O que que tem mais aí, ó. O que que tem aí pra gente? Világio Hotel Boutique, Mendonça, Argentina. Por R$ 605,00 a diária. Tá um espetáculo esse preço, galera. Tudo isso, ó, com o link na descrição aí. Ou me chama no Zap, 21990287111, pra aproveitar essas ofertas, ó. Tem o Hotel Fazenda Golden Park, a partir de R$ 131,00 em Campos do Jordão. Curtir aquele friozinho em Campos do Jordão no Hotel Fazenda? É no Hotel Fazenda Golden Park. Ó, tem o Laulau Resort Golf Spa em Barilote, Argentina. Mais um aí na América do Sul aí pra você aproveitar R$ 1.039,00 a diária, galera. A partir de R$ 1.039,00 a diária, tá? Os preços que eu tô falando são a partir desse preço, tá? Então, você tem que consultar o dia que você deseja aí, a quantidade de dias, que pode ter uma variaçãozinha, mas esse é o preço mais em conta. Eurosuite Campos do Jordão, a partir de R$ 176,00 a diária, galera. Vamos continuar. O que que tem mais aí pra gente aí, Zarco? Ó, Intercontinental Santiago no Chile. R$ 907,00 a diária, galera. Hotel no Chile por R$ 907,00 a diária. Vamos ver o que que tem nesse hotel aí. Vamos ver as datas que estão disponíveis. Ó, a oferta. Friozinho chegando a partir de R$ 907,00. Vamos ver as datas aí. Vamos escolher agora pra julho. Vamos lá pra julho. Pra julho, junho. Vamos chegar em julho. Vamos escolher dia 15. E o retorno vai ser no dia 19 de julho. Ah, é o Classic com café da manhã. Apartamento de 28 metros quadrados, vista da cidade, TV e Wi-Fi. Por R$ 908,00 a diária. Vamos ver aí. Vamos escolher dois adultos. Classic duplo. Vamos ver o que que é. Hospedagem escolhido. Agora a gente vai escolher também a passagem aérea. Porque você tá saindo de algum lugar do Brasil. E a Argentina, não sei. Chega de ônibus, né? Ou, no caso, é o Chile. Até chega. Mas é uma viagem muito longa. Saindo de São Paulo. Do dia 15 e voltando dia 19 de julho. Do dia 19 de julho. São Paulo a Santiago. São duas pessoas para praticamente cinco dias em Santiago, no Chile. E, ó. Já com o voo incluído, dois adultos. Sete mil. Vamos colocar aqui, ó. Sete mil quatrocentos e sessenta e cinco reais. Ó. Esse daí, ó. Tá saindo por sete mil quinhentos e setenta e nove reais. Então, você vai ver, de acordo com o voo que você tá escolhendo, qual é a melhor opção pra você poder aproveitar e relaxar. E um aviso, mais uma vez. Tudo emitido na mesma hora. Então, você vai ter aí o seu hotel, o seu voo, todas as taxas já incluídas, pra dois adultos, por sete mil e pouquinho reais, pra você curtir o melhor do Chile, agora no inverno, que é a alta temporada, galera. Tá aí. Três mil e três mil, pô. Quase quatro mil pra cada pessoa. Pacotes de passagem de ida e volta e estadia de cinco dias no hotel no Chile, pra você beber um vinho e esquiar. Sete mil quinhentos e setenta e nove reais, galera. Um preço muito bom, galera. Você vai escolhendo aí, conforme o aeroporto que você quer sair e conforme também o horário que fique melhor pra você. Agora, falando de voo, já falamos dos arco-viagem? Agora vamos falar dessa daqui, que é o nosso bebezinho dos preços aéreos. O Vaidipromo. O Vaidipromo tá aí no finalzinho do mês das mães agora, então aproveita, tem promoção do mês das mães. Realize o sonho dela de voar alto. Quarenta por cento de desconto na sua próxima viagem. Até quarenta por cento de desconto. Sua passagem aérea nas promoções. A promoção pode esperar em trinta minutos. Então, olha, pesquisa. É esse destino que eu quero. Coloca a volta e aproveita esse desconto. Por que, ó, tá acabando, hein? Quarenta por cento é pro dia das mães, ó. Tá acabando o mês das mães, hein? Compra aquele presente que você tava prometendo pra sua mãe, hein? Vamos lá. Vamos ver o que que tem aí na promoção. De promoção ou não vai de promo, ó? Uma promoção muito importante, galera. Uma coisa muito importante que não vai de promo aqui, ó. É isso aqui, ó. Foi rápido demais. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver os preços das passagens aéreas saindo do Rio de Janeiro. O que que tem de promoção saindo do Rio de Janeiro pela Vai de Promo? Vamos ver o que que vai rolar, hein? Ó, Belo Horizonte, 135 reais e 10. São Paulo, a partir de 187, 32. Florianópolis, a partir de 259 reais. Vitória, a partir de 279 reais. Preço tá bom, hein, galera? Agora vamos ver pra voos internacionais, ó. Buenos Aires, a partir de 548 reais. Saída do Rio de Janeiro. Santiago, a partir de 671 reais. Mendoza, a partir de 931 reais. Ushuaia, a partir de 1.155 reais. Saindo do Rio de Janeiro. Agora vamos ver outra capital. Vamos ver saindo de Belo Horizonte pro Rio de Janeiro, 134 reais. São Paulo, a partir de 1000... Opa, volta aqui um pouquinho. São Paulo, a partir de 160 reais. Campinas, a partir de 204 reais. Brasília, a partir de 218 reais. Saindo de Belo Horizonte. Pra viagens internacionais. Partindo de Belo Horizonte. Volta um pouquinho, galera. Volta um pouquinho. Belo Horizonte, Santiago, 455 reais. Buenos Aires, a partir de 1140 reais. Miami, a partir de 1260 reais. Cusco, a partir de 1272 reais. Saindo de Belo Horizonte. Vamos ver essa promoção aí. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pra Miami, tá 1260 reais. Vamos ver se o site vai mostrar realmente esse preço. Vou ficar até um pouquinho maior aqui pra vocês verem. Eles prometeram 1260 reais. Pelo jeito, o site não cumpriu com o que prometeu. Sabe por quê? Porque conseguiu ainda mais barato. 1230 reais o preço. Saindo do aeroporto de Belo Horizonte pra Miami. Uma parada, logicamente, pela Latam. Também tinha um voo ali da Copa também. No mesmo preço também. Galera, o preço tá bom pra caramba, né? Se você for ver aí, a passagem da ida e volta. Tá aí por volta de 3 mil reais quase pra Miami. E aí, ó, passagem de lógica. Só de ida você vai escolher depois a data da sua volta. Vai dar aí um bom preço aí. Porque só de ida deu 1230, da volta também vai dar baratinho. Só você escolher aí a data que você quer, que você deseja. 1230 reais, galera. Pra ir pra Miami. Saindo de Belo Horizonte. Ô, galera de Minas. Tá na hora de vocês arrumarem a mala, hein? E o melhor preço é aí, ó. Nesse site aí maravilhoso. Que é o Vai de Promo. Então, galera, o que vocês estão esperando? Já aproveita logo essas promoções aí que eu mostrei. Todas essas promoções. O link tá na descrição do vídeo. Aqui, ó. Preço bom. Emissão na mesma hora. A garantia de que tudo vai dar certo na sua viagem. É aqui no Curitiba da nossa viagem. Porque aqui a gente indica os melhores sites. Onde tem as melhores pontuações. Vou mostrar as pontuações aí no Reclame Aqui. Que é o nosso termômetro, né? O nosso termômetro aí é sempre o Reclame Aqui. Se o site tá indo bem, vou mostrar no Reclame Aqui, como é que tá a situação. E pra vocês aproveitarem e comprarem bastante. Fechou, galera? Então é isso daí. Peço a vocês que, como eu falei no meio do vídeo, que acompanhe esse último minuto de vídeo. Porque isso pode ajudar a salvar vidas. Obrigado a todos e até o próximo vídeo. Dessa vez eu vou finalizar o vídeo pedindo pra você se inscrever e deixar o seu like. Dessa vez eu vou deixar um alerta pra todos que assistem os meus canais. O Curtindo Nossa Viagem, Mobilidade RJ, o Corte pra Viagem, o YouTube do meu jeito. Vamos ajudar as pessoas que foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Muita gente quer ajudar e não sabe como. Se quer fazer um pixi, antes, entre no site pra quem doar. Tá passando logo aqui embaixo. E veja, se o pixi que você vai fazer será pra uma instituição séria. Infelizmente tem muita gente oportunista nessas horas. Se você não tiver dinheiro, tudo bem. Pode ajudar doando uma roupa que não dá mais em você. Água engarrafada, um saco de arroz, feijão, um pequeno brinquedo. Uma comida pra pet. Isso você pode procurar as agências dos correios mais próximos da sua casa. Pra ver se eles estão aceitando. Ou eles indicam outra que estejam aceitando. Se você não tiver como, você pode ajudar compartilhando essa parte do vídeo. Não precisa ser o vídeo todo. Essa parte do vídeo. Vamos ser solidários. Com o pouco que a gente tem, pode ser muito pra quem precisa. Com o que a gente tem, pode ser muito pra quem precisa.